Um réptil gigantesco que ganha vida por conta de testes nucleares e que causa destruição numa grande cidade. Se você pensou em Godzilla, tenho que te dizer que antes desse, que também é chamado o Rei dos Monstros, veio o Redossauro de O Monstro do Mar. E aí, tudo fantástico com você? Nesse terceiro episódio aqui da série Rei dos Monstros, em celebração às criaturas monstruosas de Rei Harryhausen, vou falar das criaturas monstruosas do grande mestre dos efeitos especiais que se concentraram na parte dos anos 50. Então, 53, 55 e 57, o cinema ganhou três monstros que até hoje trazem saudades para as pessoas que cresceram assistindo a essas obras de arte do cinema, que são o Monstro do Mar, que no título original recebeu o nome de The Beast from 20,000 Phantoms, de 1953. Também, o Monstro do Mar Revolto, é, o nome é parecido, que o original é It Came From Beneath the Sea, de 1955. E por fim, a última criatura de Há 20 Milhões de Milhas da Terra, de 1957, cujo original é 20 Million Miles to Earth. E o que marca muita atenção é essa profusão de criaturas monstruosas dos anos 50. Isso até se alinha com algo que eu explico lá no curso que o Monstro mostra, que é esse elemento de como o Monstro, além da sua etimologia básica, que é mostrar algo, o Monstro também adverte, o Monstro também anuncia algo. Nesse caso, que a gente vai ver que, semelhante aos alienígenas, que eu vou falar no próximo vídeo, ou também os monstros gigantes, acabaram se alinhando a um pesadelo normal dos anos 50, em decorrência do impacto do uso das armas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Então, nesses dois casos, o Monstro do Mar, que é de 1953, e o Godzilla, que surgiu em 1954, na verdade, com uma diferença até de poucos meses, você vai ver um alinhamento do cinema com o zeitgeist do período, ou seja, com o espírito da época, um temor em relação ao futuro da humanidade em decorrência do uso de armas nucleares. Isso foi uma constante dos anos 50. Nesse caso aqui, o Monstro do Mar é um marco, por quê? Ele foi um filme de baixo custo, custou 200 mil dólares, mas rendeu 5 milhões de dólares na época. Foi um filme que começou a chamar a atenção por o rei Harryhausen. Na trama, esse dinossauro ficcional, o Redossauro, um réptil gigante, foi descongelado por uma explosão nuclear no Ártico. Um cientista que acaba testemunhando o despertar desse bicho, acaba sendo tratado como um louco quando ele relata isso para as autoridades. Paralelo, como é típico disso, o bicho vai nadando para o sul, vai atravessando o oceano, afundando navios pesqueiros, e já devorando algumas pessoas, e finalmente chega ao seu destino, que é Nova York. Porque, convenhamos, depois de Tóquio, qual é a cidade mais destruída por invasões alienígenas e monstros gigantes? Nova York. Chegando lá, a criatura vai atravessando as ruas, causando caos no meio da multidão, incluindo uma cena clássica do cinema, que é quando o policial vai recarregar as armas, não sei como é que o policial bestado, em vez de olhar para o bicho, fica olhando para a arma recarregando, e aí o bicho abocanha ele, e quando levanta, você vê só as duas perninhas do policial na boca do bicho. Uma cena que foi repetida em outras produções, até mais modernas, como o Parque dos Dinossauros. As autoridades são mobilizadas, o animal é ferido, mas ele vai liberando uma toxina que é letal para os humanos, e finalmente é morto dentro de um parque de diversões, para ser mais preciso, na Montanha Russa. E qual é o herói que acaba eliminando a fera? O jovem Lee Van Cleef, que anos depois faria sua carreira em filme de Kung Fu. Como eu falei, o Monstro do Mar foi um enorme sucesso, e isso acabou dando gatilho para, há dois anos depois, Harry Harryhausen aparecer com outra criatura, também do fundo do mar, também resultado de testes atômicos, que foi o Monstro do Mar Revolto. Nesse caso, a gente está falando de um Octopus. O Octopus, que apesar do nome, ele tinha apenas seis braços. É, isso porque o orçamento do Harry Harryhausen, na época, não deu para fazer um bicho de oito tentáculos, então só deu dinheiro para seis, então vamos de seis mesmo. Esse filme que também se tornou um enorme sucesso, principalmente porque o público americano já era fascinado pelo uso das técnicas de stop motion, e acabou indo lotar o cinema. Destaque também para a excelente produção de Charles H. Schinner, que sempre trabalhou ao lado do Harry Harryhausen em quase todos os filmes do Mestre dos Efeitos Especiais, valorizando ainda mais os efeitos especiais do Harryhausen. Nesse clássico, que também foi filmado em preto e branco dos anos 50, esse povo acorda do seu estado de suspensão por conta de testes da bomba H, e se torna radioativo. Quando a criatura chega à cidade de São Francisco, ela vai causando destruição, já a partir do porto, levando abaixo a famosa Golden Gate. E após muita destruição e pânico, os cientistas descobrem que a única maneira de acabar com o bicho é usar os mesmos métodos que acordaram ele. Ou seja, o bicho acaba abatido por torpedos elétricos lançados por submarinos. Como eu falei, essa criatura tinha apenas seis tentáculos, porque até esse momento o Harry Harryhausen não gozava de muito orçamento para trabalhar em seus filmes. Isso só foi mudar, na verdade, em 57, quando saiu o primeiro filme colorido, que, inclusive, lançou o Harry Harryhausen para a fama, que foi o Simba e a Princesa, de 1957, que eu vou falar mais para frente. Cabe destacar também que o Harry Harryhausen voltaria a trabalhar com o Povo Gigante em outro filme, esse de 1961, que foi a Ilha Misteriosa, adaptação da obra de Júlio Verne. E, finalmente, mas nunca menos importante, uma criatura que, dessa vez, veio das profundezas, não do oceano, mas do espaço, que foi Imi, de a 20 milhões da Terra. Nesse caso aí, a gente vai ver que a criatura, ela vem de uma espaçonave que estava retornando de Vênus, e ela chega lá numa forma gelatinosa. A espaçonave com astronautas americanos acaba caindo no oceano, e, antes de afundar, pescadores resgatam a tripulação, e também um estranho cilindro que traz uma massa sem forma. O que acontece é que, como sempre acontece nesses filmes, alguém abre o raio do cilindro e, dessa massa, sai uma pequena criatura que, em contato com a atmosfera terrestre, vai duplicando seu tamanho a cada dia. Ambientada em Roma, a criatura leva pânico às ruas italianas, combate um elefante de zoológico e vai destruindo carros e prédios. Ela arruma o Coliseu Romano, no processo vai destruindo outros monumentos, e, por fim, acaba sendo abatida por bazucas e pelos tanques do exército. O que é interessante nesse caso é que Roma foi escolhido para a locação do filme porque o rei Harryhausen queria passar as feras dele lá. E, originalmente, o título receberia o nome de O Gigante Ymir, e depois recebeu o nome de The Beast from Space, até, finalmente, receber o nome pelo qual é conhecido, que é o 20 Millions Miles to Earth. Por fim, todas as referências ao nome Ymir foram removidas da cópia que foi liberada por público porque o Harryhausen ficou preocupado do público confundir o nome com o árabe Ymir. Então, para evitar confusões políticas, foi suprimido esse nome de origem nórdica. E para quem lembra desse filme e tem curiosidade de como foi feito os sons emitidos pela criatura, elas são gravações de sons feitos por elefantes em maior velocidade. E se nesse vídeo eu falei de monstros gigantes, no próximo eu vou falar de extraterrestres, que vem aqui ou que nós encontramos em outros lugares. No caso, eu vou falar dos clássicos A Invasão dos Discos Voadores, de 1956, e também Os Primeiros Homens na Lua, de 1964. E se você ficou interessado também em conhecer o curso online que o Monstro Mostra, dá uma olhada aqui embaixo para saber se no momento que você está assistindo esse vídeo, tem uma aberta para você. E falando de monstruoso, lembre-se sempre, não se esqueça de baixar o seu e-book grátis com o Criar Monstros do Fantástico Cursos. Então, muito obrigado pela sua presença, vejo você no próximo vídeo. Até lá!